Começa daqui a pouco, às 8 horas da noite, em Presidente Prudente, a Expo 2016. Serão duas semanas de festa com várias atrações, entre shows, leilões, exposição de animais e vários estandes. E este ano tem novidades. Tá ficando bonito mesmo o recinto Jacó Tozelo para receber a 53ª edição da Expo Prudente. E o pessoal tá trabalhando acelerado, viu? Afinal, daqui a pouco, os portões já estarão abertos ao público e a festa vai ser boa. Quer ver só? Começa com o mega show da Taíma e Tiago. Amanhã, Fernando Sorocaba e amanhã começa a prova dos tambores, certo? Então amanhã tem a prova dos três tambores e a exposição de animais já tá começando. E este ano, mais admiração e investimentos. Segundo os organizadores, o resultado vem na proporção do evento. Tá vindo a toda. O ano passado já foi um sucesso, mas este ano ela tá vindo com mais inovações ainda. Estamos aí com 200 cabeças de bovinos da raça Nelore para os pavilhões. Teremos torneio leiteiro com a raça holandesa e girolanda. Teremos pequenos animais, lhamas, teremos um pavilhão familiar. Um pacote de novidades integra o conteúdo dessa festa. Exemplo, o número de expositores. 60 estandes comerciais, usina de álcool, segmento sucro alcooleiro e energético. Então assim, hoje a Expo Prudente é uma vitrine que mostra vários segmentos da sociedade. Hoje não é mais só uma festa agropecuária. E a grande vedete da festa tá bem aqui, ó. A arena ganhou mudanças e com isso a capacidade de público aumentou. Agora 18 mil pessoas vão poder assistir as provas e os shows. O camarote, boate e palco mudaram de lugar. E a visão da arena melhorou. Bom pra não perder nenhum detalhe do rodeio. Dia 9, 10 e 11, aí tem as montarias em cavalo, montaria em boi, as provas dos tambores. Boate itinerante toda noite. E a parte de exposição iniciando está maravilhosa, certo? Você vê tanto pequenos animais, grandes animais, bastante empreendimento agrícola. A festa, que só está começando, teve o lançamento oficial hoje, num café da manhã com autoridades. O Tatersal de Leilões foi inaugurado com homenagem a Guilherme Prata, pecuarista que morreu num acidente de avião e era um grande entusiasta da Expo. Até o dia 14, vem muito mais por aí. Então fica o recado. Hoje a festa começa às 8 horas e depois tem show com a dupla Taeme e Tiago.